Olá gente linda do nosso canal, gente linda, eu sou a Cecília, mais uma vez por aqui para mostrar para vocês o kefir, olha o que resultou o meu kefir, vocês conhecem o creme cheese? Então vou mostrar para vocês que eu fiz o creme teaser caseiro com kefir, olha isso gente, olha isso, imagina quantas sobremesas não dão para fazer com esse creme teaser de kefir, olha isso gente, olha, maravilhoso gente, eu estou fazendo com mamão só por isso, estou pegando com mamão para mostrar para vocês, olha que maravilha gente, olha que maravilhoso, gente espero que vocês gostem dessa receita porque olha, isso é tudo de bom, é isso que eu vou colocar aqui em cima gente, imagina o que eu vou fazer, vocês lembram que eu tenho no canal uma geleia de jabuticaba? Olha isso, olha isso gente, esse creme teaser você pode comer desse jeito com geleia, você pode fazer uma pastinha com alho, você pode fazer o que você quiser, vocês podem fazer, ai chega me dá água na boca gente, olha isso gente, que maravilhoso gente, eu amo, vocês podem fazer cheesecake tanto doce como salgado tá? Olha só gente, que maravilha, olha isso, estão passando aqui para mostrar para vocês, olha, dá certinho gente, estou com água na boca gente, porque eu adoro o kefir, eu adoro, adoro, a melhor coisa que eu ganhei até hoje foi o kefir, espero que vocês gostem dessa receita, se vocês quiserem que eu faça essa receita no canal, vocês deixem comentário, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações, ok? Então, um beijo no coração de todos vocês e tchau!